Bom dia, amores, tudo bem? Tô aqui pra falar da segunda temporada de Slasher. Primeiramente, não me agradou tanto quanto a primeira, só que o final da segunda temporada, o último episódio da segunda temporada, foi assim, magnífico. Teve um plot twist maravilhoso e... Na minha opinião, deixou as duas ali fantásticas. A história conta uma brincadeira de mau gosto que um grupo de cinco pessoas fizeram com uma garota. Eles eram de um acampamento. Eu não gosto de acampamentos. Eles eram monitores de um acampamento. Os seis, aí cinco ficaram com a régua da menina por motivos que eu até compreendo. E fizeram um trote com ela. E nesse trote deu tudo errado e a menina acabou morrendo. Eu não vou contar o trote, porque isso é sendo revelado durante o filme. Passados cinco anos, cada um seguiu com a sua vida. Até pelo menos tentou seguir com a sua vida. E o lugar foi vendido e eles têm a ideia magnífica de voltar pra lá pra tentar achar os restos mortais da garota e enterrá-la. Pra ninguém descobrir. Ah, um garoto do acampamento, um outro monitor que não tinha nada a ver com a história, ele foi acusado do crime, porque ele gostava muito dessa menina e ficava em cima dela o tempo todo. E vai acontecendo as coisas, vai enrolando as coisas, tudo. E esse acampamento virou uma comunidade vegana, sabe essas comunidades paz e amor? E tem os donos dessa comunidade, aí tem mais três caras e mais duas moças. E eles vão indo, os garotos são levados até acampamento por um amigo lá do pessoal da comunidade, que tem aquelas motos de andar no gelo, tudo. E começam a acontecer várias mortes, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Gente, incrível. Muitos atores que trabalharam na primeira temporada, eles voltam pra segunda temporada, pra pequenos papéis, pra papéis importantes, ou seja, o núcleo é o mesmo, só que eles trabalham na primeira como personagem cis contando aquela história e voltam na segunda com o personagem Y contando outra história. Eu amei, eu amei. Reconheci alguns outros, não. Não são muitos. Eu reconheci mesmo três, mas tinha uma mulher que eu não tinha reconhecido. Eu achei que uma mulher lá era, mas não era, mas tinha uma mulher lá que eu não tinha reconhecido, ela tava muito diferente. Mas é fantástico. Voltando a falar, teve umas coisas assim que me incomodaram muito nessa segunda temporada. Por exemplo, cena de estupro. Eu não gosto, eu me sinto mal. Mesmo quando é insinuada, eu não curto. Essa foi insinuada, mas antes do ato em si, a tortura, o negócio de arrancar roupas, isso aí já, eu achei que foi muito forçado. Dos cinco garotos, cada um morre de um jeito diferente. Morre muita gente ali. E um personagem específico, eu achei que ele sofreu demais. Sofreu muito antes de morrer. Ele só se fudeu, literalmente. Como eu falei, o final é magnífico. Eu fiquei espantada. Eu já desconfiava quem que era assassino desde a hora que eu vi. Mas o plot twist, vocês vão entender. O plot twist foi muito, muito bom. E não desconfiei que ia ser assim. Mas é muito, muito legal. Equivaleu ali as mortes. As mortes não, as tramas. Eu gostei mais da primeira por causa daquele lance de pecados capitais e tal. E eu gostei do plot twist da segunda. Então, eu deixo aí os dois com nota quatro. Eu vou assistir a terceira temporada, essa semana, e eu volto pra falar pra vocês o que eu acho. Tá bom? Desculpe o sol, gente, mas é o único horário que eu tenho pra gravar esse vídeo. Até coloquei um óculos aqui, mas não tá resolvendo muito, não. Então é isso, gente. Beijo grande e tchau.